E falar de cultura é falar de coisa boa com certeza, é falar de atividades que você vai querer ter na sua agenda para o fim de semana. Está connosco jovens angolanos que têm com certeza coisas boas para connosco partilharmos. E como nós somos cavalheiros e como este é um programa feminino, Laurinda, estás boa, querida? Tu estás toda gira, mas do ano passado transportaste essa beleza para este ano? Tem que ser, Dina, tem que ser. E este ano é sempre a finar, certo? Com certeza. Ainda bem, ótimo. Mas não está só a Laurinda, onde é cheio de ciúmes. Ela só fala com a Laurinda, só fala com o Joel Quintas, certo? Como é que está o Joel? Bem, graças a Deus. Bem, também... Entraste cheio de gênica. Entraste cheio de gênica. Entraste cheio de gênica. Entraste cheio de gênica. Tem que ser. Tem que ser. E o Gédio? Olá, bom dia, bem-vindo. Continuas a ser Gédio Fernandes ou só ficaste no Gédio Adriano? Obviamente, Gédio Fernandes sempre. Não, os angolanos agora estão mudando de nome. Este nome Fernandes, assim, não quer quem... Então, apoia já uns nomes assim, tipo... Estás a ver, né? Que a gente fica... Pode pronunciar o nome. É o nome de família, é o nome de família e tem que prevalecer. Claro, claro que sim. E então o que é que vocês nos trazem de cultura? Vou começar por ti, querida. Então, Dina, nós viemos pela agência Ultima Models, agência que se situa bem no Futungo de Belas. A agência está a realizar um casting no dia 4 de fevereiro, no Shopping Atrio, para quem não conhece no Projeto Nova Vida. E... E, gente, acho que você tem mais coisa. O casting vai começar a partir das 10 horas, dia 4 de fevereiro, como a Landa disse, disse muito bem. Estão convidados a participar do casting jovens angolanos, dos 15 a 25 anos, para quem pretende ser manequim. E também temos casting dos 6 aos 30, para quem quiser ser modelo ou ator, de modo geral. Oi, a todos. Este casting vai ser só num dia? É, num dia só, só num dia, no dia 4. E o curso é de quanto tempo? O curso vem depois do casting, depois da seleção. Da triagem. Isso, depois da seleção temos... Quais são os requisitos necessários para manequim, modelo fotográfico ou ator? Ator. Para os atores temos dos 6 aos 30 anos, não importa o corpo ou o tamanho. Para manequim, dos 15 aos 30 anos também. Sabemos que o manequim é para pessoas mais magrinhas. E lembrar também, as meninas que vão fazer o casting para manequim e modelo, têm que levar sapatos altos, o suficientemente alto para o casting. É, é isso. E o fato do banho? E o fato do banho, isso. E o fato do banho. Ah, então vou estar a esquecer desta, Laurita. É, o fato do banho. Então, e mais? E mais? Para manequim, aquelas pessoas que desejam ser manequim, meninas têm que ter altura, no mínimo, um metro e setenta, né? Para as meninas. É claro, aquelas que têm ainda a progressão de crescer, nos de idade, aí dos 14 aos 15 anos que ainda podem crescer, podem ter menos. Aquelas pessoas que já estiverem acima dos 20, que a margem de crescimento já não é muita, então nós estamos a exigir mesmo um metro e setenta. Para os rapazes, também aqueles que têm ainda a margem de algum crescimento, pode ser menos de um metro e oitenta. Para aqueles que já não têm muito... Queridos, têm que comer muito funs, já? Para que se cheirem, para que se cheirem muito. Agora, todo mundo está convidado a participar deste casting. Atenção, é para manequins, atores e modelos. Pessoas que sintam-se preparadas e acham que têm uma inclinação para esta área, porque eu acho que não adianta aparecer sabendo que não tem inclinação nenhuma. O perfil. Mas há bocado de sesgos para manequins, é claro, têm que ser meninas magras. Isso, isso, claro. E tem as gordinhas, não têm a possibilidade? Manequim não, as gordinhas, as que puderem, podem aparecer para atores ou modelo, porque temos também modelos fotográficos, o que facilita para pessoas mais cheinhas. É, é isso. Vai estar tudo bem direcionado. Se alguém chegar, pretendo fazer o casting para manequins, mas está enquadrado para um casting para manequins. Pretendo fazer o casting para atores, será enquadrado para um casting para atores. Para atores. E assim, se a mente. E assim, se a mente. Mas vocês sabem que aparecem sempre aquelas manequins, aquelas cambutitas. Quando tudo luta assim, mas eu vesti-caro, eu com sapato alto chego lá, eu sou charmosa. Temos uma equipe de comunicação preparada para isso. E vamos falando com os participantes que vão lá aparecer e serão muito bem dirigidos. Olha, Dina, temos a nossa página no Facebook, que é facebook.agenciautima. Temos também o nosso e-mail, que é utimamodes.com. E ainda temos o contato dos telefônicos, que é o 941-18-14-14. As pessoas podem enviar mensagens com dados pessoais. Temos uma lista para facilitar-nos no dia do casting. E ainda temos outro contato, gente. Podem também ligar para o 924-3825-42 e ainda para o 945-25-3760. São os contatos. As pessoas podem ligar para receber mais informações acerca do casting. Queremos também agradecer algumas pessoas que tornaram possível este casting, que tem tornado possível o sonho de nós realizarmos... Tendo tornado possível nós conseguimos realizar os sonhos de alguns jovens, que é no caso o próprio atrio, pelo espaço que nos cedeu. Também a própria Ultimo Memo, na pessoa do Clube Baleira, que é o padrinho e o sócio-gerente. A RGS e a Lightbois Studio. Ok. São os nossos parceiros. Estão os agradecimentos aqui feitos e o nosso Joel Quinta está a olhar e a perguntar assim... Mas quando é que eles se calam para eu falar também, não é? Joel, já ouviste e tu assim... Daqui a bocado eu e eu, não é? Ninguém, não nos esquecemos de ti, Joel. O que é que trazes para nós? Bem, teatro. E para a Angola, para o povo? Teatro. Teatro, trago teatro, né? O Coletivo de Arte Independente está a lançar a sua obra, a pré-estreia da sua obra, que é Roupas Indecentes ou Mentes Sujas. Vai ser apresentado no Espaço Lairo e Teatro. Isso fica na Vida Comando Valódia, Rua Sebastião de Estavés. Então, tu vim aqui para convidar as pessoas a aderirem a essa peça. Qual é a peça? Roupas Indecentes ou Mentes Sujas. Roupas Indecentes ou Mentes Sujas. No teu ponto de vista, o que é? Mentes Sujas ou Roupas Indecentes? É controverso. Ainda está controverso. O teatro é a que horas? Bem, a peça Roupas Indecentes ou Mentes Sujas vai ser às 20 horas dos dias 31 de janeiro e 1 e 2 de fevereiro. Sexta, sábado e domingo. Ótimo. Bem, os ingressos estão a ser vendidos a mil quanzas no Espaço Lairo e Teatro. Quem estiver interessado em comprar e não estiver a localizar o sítio, pode ligar também para os contactos 924-844-109 ou 912-616-321. Ou ainda nos localizar através da nossa página no Facebook, Coletivo de Arte Independente, Lairoi. Muito obrigado pela atividade. Estão todos então convidados. Querem ser manuquinhos, modelos fotográficos ou atores. É ali com a agência última. Se quiserem teatro, é com Lairoi, não é? Coletivo de Arte Independente. Ok, aí já sabem, basta vocês escolherem, escolham o que é aquilo que mais vos convier e daí decidirem. O que fica mesmo difícil é o momento da decisão, não é? Porque é tudo tão bom e a gente não sabe muitas vezes, depende do tempo. Meus amigos, muito obrigado. Felicidades para as vossas atividades e que tudo corra na perfeição. Roupas indecentes ou mentes sujas? Vamos ver, vamos dar ao teatro que é para podermos tirar a melhor conclusão. Muito obrigada.